Costuma respeitar também o presidente Lula, né? Por exemplo, o governo do presidente Lula, ele resolveu usar as redes sociais oficiais pra atacar Bolsonaro sobre a questão da vacinação. Na postagem feita logo após a operação da polícia, o personagem Zé Gotinha aparece sorridente em um avião e o texto diz o seguinte, aspas, Fique ligado, muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar. Portanto, informe-se antes de viajar. Além disso, é fundamental para a saúde pública que todos e todas estejam vacinados. Fecho aspas. Olha que bacana, né? Você usa aí a rede social oficial pra tirar sarro. Fala de quantos países é uma brincadeira. No mesmo dia, na mesma hora que vai lá o inimigo e tal. Fala o nome do Bolsonaro, Pavinato. É a mesma coisa, Lobo. Não, 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 não. Aqui é a mania de perseguição. Era o assunto do momento. O ministério tá informando. O Zé Gotinha, eu acho que aí é forçação de barra demais. Você me desculpa. No ministério você tá falando ou não? Não. Ah, porque eu pensei que era o ministério, né? De achar que isso é um ataque. É claro que não é. Ah, pelo amor de Deus. Você acha que o momento foi o momento? Era aquilo ali? Não, o cara que foi eleito pra... O resto do ano não importa. Espera aí. O cara que foi eleito pra pacificar. O cara que foi eleito pra pacificar. Falou o nome do ex-presidente? Não, mas espera aí. Tem alguma fake news aí. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Sobre o governo deste senhor, né? Sobre o governo deste senhor, Luiz Inácio, momento era esse. Ah, 26,7 milhões de doses de vacina foram jogadas no lixo porque o Ministério da Saúde desse senhor não distribuiu. Ficou no estoque de Brasília. Então, assim, teve lá um mês de carreta furacão, né? Que é o governo de transição. Ficaram fazendo o quê lá? Olharam assim, ai, a vacina vai vencer. Aí o outro fala, ai, a vacina vai vencer. Aí junta todo mundo assim, ai, vai vencer. Vai vencer. E quem tava no quadro não deixou. Vai vencer. Aí entrou no poder. Em janeiro, fevereiro, ficaram assim, vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Aí chegou o março. Venceu! Vamos jogar no lixo. 26,7. Qual é a preocupação do governo com a vacinação? Zero. Nem uma postagem com o Zé Gotinha na época. Falaram, olha, gente, tem 26 milhões de vacinas daí. Foi o mesmo que aconteceu. Vamos do março. Sabe o que aconteceu ontem? Sabe o que aconteceu ontem também? Ontem aconteceu o seguinte. Eu vou falar pra vocês. Ministério da Saúde. O Ministério se furta a fazer o que deve pra fazer gozação? Não, não é gozação. Ah, não. Tem alguma fake news nisso? Não. Ah, não. Me responde só isso. Eu falei gozação. Gozação é outra fake news. É apenas usar questões por dinheiro público pra momentos políticos, pra politizar. Esse é o problema. Eu não vejo essa politização. Esse é o problema. Por que não fez antes? Por que não faz continuamente? Por que nós não estamos em campanhas com... Capavinata acabou de falar que contraceptivos vão vencer. Meu, vai vencer. Faz a campanha aí. As doses de vacina venceram em março. Por que não fez a campanha em janeiro, fevereiro? Por que não fez a campanha antes? É um momento político. Espera que vai ter um problema com o Bolsonaro. Fica todo mundo no governo assim. Amanhã vai ser o que? Fica feio. Vai, faz campanha. Eles retomaram o Zagotinho. O Renato. O governo não é pra politizar. É pra fazer a administração pública séria. Mas ninguém tá politizando essa situação. Não. A gente tá falando... Por que você acha que essa campanha foi colocada ontem? Porque é um assunto do momento. Político. É o assunto político do momento. É o assunto do colega. Renato. Ah, é. Eu vou dar um exemplo aqui. Me desculpem. Imagina eu vou... Vamos voltar no tempo. Eu chego, tô triste, né? Chego no velório do Cazuza. Aí eu viro. Falo assim. Vamos imaginar que fosse hoje. Gente, quem não usa camisinha é imprevidente. Eu falei alguma fake news? Não. Não, mas eu fiz uma gozação? Fiz. Mas a gente não tá falando disso. Vocês têm problema com paralelo? Não tem fake news, mas tem desvio de finalidade. Não tem fake news, mas tem desvio de finalidade. E tudo que é público, inclusive as propagandas do governo, precisam atender a uma única finalidade. Que é a finalidade do interesse público. E neste caso não foi interesse público, foi interesse político. Então por desvio de finalidade é que essa publicação foi no timing errado, foi equivocada. Não foi interesse de alertar a população. Foi interesse de capitalizar politicamente em cima de um assunto do momento, como você está falando, que é benéfico para o presidente Lula, porque é maléfico para o seu opositor, o ex-presidente Bolsonaro. Agora, o que é bom para o povo, o que é distribuir remédio, não. Quanto será que gastaram para fazer esse meme aí? Nossa. Uma boa pergunta. O que gastaram para fazer esse meme, você tinha distribuído a publicidade. A publicidade, né?